Pessoal, começo dizendo nesse vídeo aqui pra vocês que hoje assim, tô um pouco chateada porque eu fui dar uma olhadinha lá nas minhas rosas do deserto e me deparei com essa aqui, ó. Olha só, gente. Olha o que que aconteceu com essa rosa do deserto. Olha. Gente, olha isso. Olha esse caldex. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui pra vocês. Gente, olha esse caldex. Gente, todo, todo, todo mole. Olha. Olha, deu pod... Gente, deu podridão. Olha só, eu aperto aqui, a água sobe, ó. Ó, eu aperto, olha o que que acontece, ó. Ó, escuta o barulhinho, ó. Ó, chega a pingar água. Gente, olha, chega a subir água aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela tá toda cheia da água. Olha aqui, chega a subir água aqui em cima, ó. Olha, eu tenho tanto cuidado com minhas rosas do deserto. Mas essa aqui, eu não sei o que que aconteceu. Eu tenho 48 rosas, gente. 48 rosas. E... Todas elas, eu tenho cuidado. Eu não sei o que que houve com essa aqui. Aí, gente... É... Eu não sei por que que ela ficou desse jeito. Com certeza foi água, né? Isso aqui tá nítido que foi água. Ó. Ó. Com certeza foi água que tem esse apodrecimento total aqui, ó. Olha só. Ó. Ainda bem que não tem mau cheiro. Ó. Olha aqui dentro, ó. Batata. Super, super, super encharcada. Vamos ver se eu consigo tirar ela daqui de dentro. Ó. Não vou conseguir tirar sem... Andando pra essa joelhinha aí. Ó. Uma planta bem bonita, ó. Olha só. Linda, linda, linda. Mas olha só. Aqui embaixo a batata não tá podre. Mas já tava vindo a podridão pra cá. Se eu tivesse visto, ela não teria morrido. Porque eu teria... Ó. Só que aqui não tem como mais, ó. Tá vendo? Não tem como. Ó. Apodreceu tudo por dentro. Olha só que coisa triste. Uma planta linda, linda, linda. Gente, olha isso. Só que passou a podridão pra baixo. Aqui embaixo ainda não tá não. Mas isso aqui sozinho não vinga, né? Ó. Uma pena. Ó. Uma planta tão bonita. Enorme. Olha a raiz dela, gente. Que raiz linda. Olha só que caldex maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E pior, sabe o que que aconteceu, gente? Isso que eu não tô entendendo. As raízes não estão podres, ó. Ó. Podridão veio de cima pra baixo. Ó como é que pinga a água, ó. Tá vendo? A podridão veio de cima pra baixo. Ó. Ela não ouve podridão de raiz. Ah, porque apodreceu, né? A raiz tava encharcada. Não tava encharcada. Tanto não tava encharcada, que a raiz tá toda boa. A podridão tá descendo. A podridão não subiu. Ela desceu. Né? Então, é porque eu não vi. Porque senão eu já tinha entrado, cortado imediato. Pra que não houvesse isso aí. Pelo menos ver se eu conseguiria salvar alguma coisa, né? A flor dela é linda. Linda demais. Mas, infelizmente, não deu certo. Né? Isso acontece. Quem tem planta, está sujeito a isso aí mesmo. Não é novidade pra ninguém, né? Mas, eu fiquei muito chateada. Porque a gente nunca quer perder, né? Ainda mais uma rosa do deserto. Que espetáculo de rosa. Era o enxerto também, ó. Aqui em cima é o enxerto dela, ó. Aqui, ó. Né? Então, mas a gente... Olha só, gente. Tão encharcada de água, ó. Não para de pingar. Então, é isso que eu gostaria de mostrar pra vocês, pessoal. Espero que vocês deixem um comentáriozinho aí pra mim. Me contando se vocês também já perderam rosa do deserto desse jeito, com podridão. Vindo de cima pra baixo. Né? E não vindo da raiz. Como é o de costume, né? Como a gente já está acostumado a ver. Rosa do deserto apodrecendo. Porque a terra estava encharcada. Mas essa foi o contrário. Eu não sei o que aconteceu que ela veio podridão de cima. Porque olha como isso aqui está tudo marrom. Ó. Muito marrom. Ó. Olha só aqui dentro. A podridão veio daqui de cima, ó. Olha só. A fibra da planta está toda encharcada. Muita água. Espero que vocês me contem aí, pessoal. O que vocês acharam. Se isso também já aconteceu com vocês. Para de pingar água. Deixa um comentáriozinho aí pra mim, pessoal. Tá? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Espero que não seja um vídeo desse jeito. Porque é muito ruim, né? Perder. A gente não gosta de perder. Mas faz parte. Né? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.